Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar com amor, não se brinca, Mônica de Castro com Leonel. Gente, nós iremos falar o capítulo desse. Que horrível, que horrível, gente, esse capítulo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, é Demoar que eu estou chocada. Ah, é A, E, E, V, não me quer? Ah, eu esqueço o nome, gente. Pardon, 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 pardon. A, E, 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 Etelvina, ela estava lavando roupa, ela, ela não viu o túlio. E aí ela vai e pensa, graças a Deus que não é biotúlio. E aí ela foi fazer as oferendas dela para Iemanjá, que ela era umbandista. Gente, é um lance que eu falo. Não pensa em pessoa que é ruim. Que a pessoa, a hora que você pensa nela, ela vai e aparece. É melhor não pensar. Que aí, a hora que a gente não pensa, a pessoa, ela não aparece. E aí, gente, ocorre o que, Karina? Que irá ocorrer? Me diga. O Rodolfo, ele chama o Túlio. E ele é para, ele é brincar com a Itelvina. E antes disso, ele fala para o Túlio ir a pegar o Trajano e na Fazenda Ouro Velho. E ele vai. E ele o trata muito bem. Ele o trata com carinho. E ele vai para a Fazenda, achando que eles iriam a fazer as pazes. E não vão fazer as pazes. Era uma armadilha que eles iriam a Itelvina. E primeiro foi o Túlio. Gente, que nojo. Que nojo, gente. Gente, eu acho que eu, eu já falei aqui, de diversas vezes. Eu, graças a Deus, eu sou uma mulher de muita sorte. Que isso nunca ocorreu comigo. Nada, nada, nada ocorreu comigo. Nada. Graças a Deus. Eu acho que essa, o dívida de outras vidas, eu não tive. Entendeu? É porque, é não que eu, que eu estou falando que a Itelvina, ela merecia isso. Entendeu? Eu, 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 eu falo de um Túlio. As pessoas, elas não merecem isso. Entendeu? É mais, a hora que nós brincamos muito. Nós criamos dívidas. A mesma coisa, esses artistas aí, que é falso, é coisas horríveis, é cada momento aberto, o troca-troca e tudo. Essas coisas horríveis, horríveis, horríveis. Eles irão pagar. Eles estão criando uma dívida. Essas pessoas que fazem isso, elas criam uma dívida em outra vida, que é muito grande. E eu, assim, eu, 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 eu mesmo falo que eu, graças a Deus, isso, não, porque eu sou muito certinha e tudo. E aí, e aí, e aí, o Túlio acaba e eles, eles fazem, o Atrajan vê tudo e ele não pode fechar os olhos dele. E aí, gente, nós vamos ver, ah, é sacanagem do povo. E aí, o Rodolffo. E o Rodolfo, ele, ele, a Teovina, e sua foto, ela, onde ela morre. E para o Trajan não morrer, ele não fala com ninguém, aí eu penso, gente, eles não eram humanos, nem o Túlio e nem o Rodolfo. Onde eles atavam o escravo, como bicho, como nada. E eles mesmo falam isso no livro. Que mundo era esse, gente? Onde, se assim, é uma pessoa, é um ser humano, é gente também. Que mundo é esse? É duro ver umas coisas dessas, ver tanta barbaridade. É como os gaúchos falam. Força, gaúchos! Força, gente, é porque é para mim esse livro. A gente precisa ser forte. Hoje eu ia fazer três livros, eu fiz dois. Se eu tivesse lido esse livro aqui, antes o de afiganomistes, eu não faria a resenha na íntegra o de afiganomistes, eu não faria. O de modo algum, o de jeito nenhum. E é duro ver isso. E aí, nós vamos ver que no outro dia, o Tonha, ela é falta da estervina. E ela é para o Aldo a procurar. O Aldo, a procura em todos os lugares, não acha. Fala, é Palmeira. A Palmeira acha que ela fugiu. E aí, o Aldo a procura, eles acham que ela está morta no rio. E aí, o Rodolfo e o Túlio, eles falam que isso pode ter acontecido. Que horrível, gente. Onde que está os humanos? E não é o lance que eu seja branca, que eu possa fazer certas coisas. Isso não é certo. Isso não era certo naquela época, há quase 200 anos atrás. Isso hoje mudou, Karina? Sim, mas ainda existe. É pessoas ruins e pessoas que fazem o mal. E nós temos que acabar com o mal. Ah, Karina, acaba com o mal. Orando, gente. Orando. E pensamento bom, sempre. Mesmo que aquele dia não seja bom, não seja esperado para ti. Mas pense só coisas boas e que aquilo hoje não deu certo para ti, que não era para você, não era para dar certo aquele dia. Mas nunca, nunca. Mas nunca faça nada de ruim a ninguém. O meu corpo está tudo doendo, tudo, 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 tudo doendo. Desde que eu li esse livro. É duro, é triste, é uma história que não é verídica, porém, isso pode ter ocorrido O dia dessas vezes, é porque nós sabemos que os senhores da idade, donos de terra, eles eram acabados Obrigada por assistir, eu tirei meu vídeo, beijos, au revoir